Música Tradição, experiência, inovação e credibilidade é aqui. Clínica Marcelo Zato. Doutor Marcelo, depois de 20 anos de estrada, qual é o segredo? Astrid, muito trabalho, muita dedicação, gostar de gente, entender muito bem a odontologia e o que os pacientes que me procuram querem. Então, toda essa dedicação, procurar o que existe de mais moderno no mercado, estar com a estrutura toda preparada para receber o paciente, uma equipe bem treinada, isso faz com que a gente tenha uma credibilidade e consiga realmente mudar a vida das pessoas para melhor. Então, me conta, quantas pessoas você já mudou a vida? Cada paciente novo é um desafio e cada paciente que me procura, ele sai daqui com a vida transformada para melhor. Clínica Marcelo Zato. Há mais de 20 anos cuidando de você.